Associação Brasil SGI A Soka Gakkai é uma organização que busca propagar os ideais de paz, cultura e educação com base nos ensinamentos do budismo de Nichiren Daishonin que acredita que a transformação fundamental na vida do indivíduo gera a transformação da sociedade representando a Soka Gakkai se apresentando as plantas femininas Asas da Paz Cotec Itai e masculina Tayou Mongakutai e o grupo de dança Taiga que com o espírito de união e companheirismo tem como missão transmitir a paz e a esperança através de sua apresentação No Brasil, a PSGI conta com 200 membros engavados na construção de uma sociedade mais consciente e justa Seu presidente Miguel Chiracone Ademir Batista A resposta é a resposta A resposta é a resposta